é isso aí meus amigos vão para mais um vídeo nesse vídeo estarei mostrando e ensinando fazendo emenda de derivação um dos vídeos anteriores ensinei fazendo a emenda de derivação sem o conector de torção né aí hoje estarei mostrando mais sobre esse produto que é muito bom é seguro evita fita isolante também né no caso é a pedido também do amigo chapolin silva que colocou no comentário do do outro vídeo também de emendas de derivação ele pediu para colocar mais de mais de dois condutores né então hoje estarei mostrando a pedido dele também emenda com mais de dois condutores certo vamos lá esse aqui ó é um conector de torção excelente produto que inventaram certo facilita muito a vida muitos amigos aí da área não gosta prefere a emenda convencional mas para quem se adaptou aí com as tecnologias aí é bem útil às vezes também é muitas vezes não compensa pelo valor né dependendo da sua cidade aí muda muito valor acaba ficando muito mais caro né e às vezes o cliente também não quer pagar né vamos lá primeiramente eu vou mostrar para a junção de dois cabos certo vou decapar mais aquele alicatinho maroto facilita muita vida do eletricista o outro cabo já tá bom então vamos lá que a gente vai fazer junto os dois correto dá uma pequena torção aqui assim né pra juntar os dois cabos certo a torcidinha aqui ó ó vai fazer vai colocar lá no cú primeiro você empurra até o final do do conector certo e depois vai girando até dar o torque aqui ó chega uma hora que já dá o torque final né né certo é muito muito prático economiza bastante tempo e também é um alternativa bem segura também né não não sempre desolante não há risco também né como vai colocar a mão lá dentro já dificulta bem também então é muito bacana esse produto então a junção de dois cabos já tá feita agora vamos partir para 4 cabos vamos fazer a junção de 4 cabos agora o cabos aqui é verde e 4 aterramento né vamos lá esse alicate aqui ó facilita muito nosso serviço quem tiver curiosidade de conhecer mais sobre esse produto aí só entrar no meu canal tem mais vídeo um dos meus vídeos eu eu falo mais sobre esse produto aí comprei já tem uns dois três anos tá mais ou menos o mesmo tamanho né certo a gente tem junta tudo é meio que uma juntada nos cabos certo pega o conector de torção pega o conector de torção dá uma martinha aqui né fica feio o mesmo procedimento o mesmo procedimento urra até o final lá ó tá vendo urra até o final e depois começa a dar torção rosquear ele já foi tá vendo foi feito a emenda aí de derivação no caso foi feita a derivação para vários cabos muito rápido muito seguro e muito eficiente tá vendo muito rápido é isso aí galera o vídeo de hoje foi apenas para mostrar sobre esse produto e ensinando passo a passo aí como é que faz como que utiliza lembrando que esse vídeo também eu fiz é para nossa amiga aí chapolin silva que um dos vídeos anteriores aí é no vídeo de derivamento de cabo ele ele deu um comentário fez um comentário aí pedindo para mim fazer com uma emenda de derivação com vários cabos então tá aí meu amigo obrigado aí obrigado pelo comentário se alguém tiver mais alguma sugestão aí pode colocar nos comentários que eu estarei fazendo ok dá aquele joinha maroto aquele like e se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda beleza um grande abraço para todo mundo aí